Bom dia, gente linda! Nossa, gente, fui do dentista ontem trocar a placa do meu aparelho. Eu troco uma vez a cada 10 dias. Mas tá doendo, mas tá doendo meu último dente lá atrás. Nossa! Sério, acordei várias vezes na noite. Muita dor. Acho que eu nunca mostrei pra vocês como que é, né? Vou tirar a baba pra mostrar. Ah, não, eu mostrei uma vez, tanto que até pedi desculpa pela baba. Ó, mas isso aqui, eu desloquei. Gente, que dor. Tá me matando. Vocês lembram que há umas semanas eu fui num evento de Eudora. Do lançamento da linha La Piel. E eu tô há 14 dias testando a linha La Piel. Eu fiz lá o teste de necessidades. E a minha deu a La Piel Lotus do Oriente. Que tem uma fragrância, assim, bem suave, bem gostosa, bem aconchegante. E tá vendo como deixa... Ó, nesse braço eu já passei. Tá vendo como a pele fica brilhante, assim, sedosa com um viço? Absorve super rápido. E eu também tô sentindo, sim, a pele mais firme, sabe? Que é uma das propostas do produto. Achei que ela fica com um aspecto, assim, mais preenchido, sabe? Parece que eu tô muito hidratada. Talvez eu esteja mesmo. Até aqui, assim, sabe? Achei que tá até mais liso. Ó, nesses últimos dias, tô testando aqui o hidratante desodorante corporal. Que tem uma textura bem fluida, bem leve e absorve super rápido. E o hidratante para mãos. Por quê, gente? Vou explicar. Eu tenho uma alergia na mão que agora não vai dar pra ver. Porque ela está super hidratada. Mas eu tenho uma alergia na mão que surge umas bolhas quando ela fica seca. E fica horrível. Mas olha, gente, que mão lisinha, que delícia. E aí, pra ficar perfumada, também uso o spray perfumado. Tem a mesma fragrância de Lotus do Oriente. E aí fica tudo, aquela delícia ali. Aquele cheiro de sair do banho hidratada ali, que é maravilhosa. E pra quem perdeu os stories do evento, eu vou deixar um link aqui de Eudora. Pra vocês conhecerem todos os produtos da linha Lapella. Hoje foi o quê? Abandonada por Sunão. Que foi num rolê muito hétero topzera com os amigos dele. Foi jogar poker na casa de um amigo. Gente, sério. Que isso? É um filme? Mas o fato é, eu tenho um bilhão de comidas saudáveis pra comer. Mas quando ele não tá, me sinto na liberdade de ser o quê? Um lixo. Sério, resolvi que eu vou comer o quê? Com cup noodles. E sério, olha que Chernobyl. Isso aqui é a morte, não potinho. É o quê? Nojento, horrível? Sim. E eu amo. Bom dia, gente linda! Saí em busca do esmalte de glitter perfeito e... Acabei comprando esses três Crushed Crystals aqui no site da Avon. Paguei R$13,99 cada um. E é deles que vou fazer a mini resenha hoje. Então bora! Comecei aplicando uma camada de cada um e já achei a cobertura incrível na... Eu nem ia passar batom vermelho hoje, gente. Mas ontem eu falei do batom e esqueci de mostrar a cor, qual que era. É esse aqui, ó, da Bruna Tavares líquido. Chama Roberta Matte. E é um vermelho muito lindo. E é um vermelho muito lindo.